Estou apaixonada por essa snack box para colocar o lanchinho da minha netinha de 3 anos que ela leva na escola e come no meio da manhã Vou colocar Turtle Crackers, que são umas bolachinhas sabor de queijo com formato de tartaruguinha Vou colocar esse queijinho As uvas que eu vou cortar ao meio para não ter perigo da criança engravidar E a maçã, que eu vou descascar, vou fatiar e deixar uns minutinhos de molho no suco de laranja para não ficar perigo Tudo pronto!